Fala galera, e aí como é que tá vocês? Tudo beleza? Tranquilinho? Hoje começa aqui a nova playlist aqui no canal do Saladinha Energia Solar e vocês acompanham desde o início o passo a passo pra você também estar instalando energia solar aí na sua casa, beleza galera? É mais uma playlist que o Saladinha está trazendo pra vocês e eu espero que esse vídeo venha ajudar vocês aí de alguma forma. E você que tá assistindo esse vídeo pode participar da Ação Entre Amigos pra tá ajudando aí também nesse projeto. Tá bom galera? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Ação Entre Amigos pra você participar do sorteio do Fouqueta do Saladinha. Esse lindo Fouqueta que vocês estão vendo aí ó. Olha que topzera. O primeiro passo que você vai ter que fazer é o seguinte. Tá vendo aqui o meu poste? Olha como que ele tá ali ó. Está totalmente tampado por essa árvore aí, correto? Então, se a companhia de energia vir no local e ver um poste desse jeito ele não vai aprovar o seu sistema de começo, de cara. E olha só quem tá aqui ó. Vamos subir aqui nessa escada aqui galera? Vamos mostrar pra vocês quem tá aqui. Dando uma força aqui nessa... Nesse projeto. Fala Cidão! E aí galera, beleza? Tranquilo Cidão? Tranquilo, vamos derrubar a árvore aqui. Beleza. Galera, nós estamos aqui ó na chácara do vizinho. Já pedi autorização pra ele. Ele tem um pinheiro aqui, tá vendo? E a gente vai desgaiar ele pra deixar o poste livre. O Cidão vai explicar pra vocês por quê. Bom galera, uma das atuações que a gente tem que fazer é dar a entrada no processo de homologação, né? E pra isso a gente tem que mandar uma foto do padrão do cliente. Então a gente precisa pegar ele, limpar o padrão, porque depois esse padrão vai precisar de uma sinalização, colocar uma placa e tudo mais. Então a gente já tá preparando pra não ter problema no processo de homologação com a concessionária. E essa árvore aqui ó, é um pinheiro, né? Então não é uma árvore nativa do Brasil, então ela não tem nenhum problema com desmatamento e tudo mais, né? É uma árvore que pode ser cortada sem grandes problemas. Ok Cidão, é isso aí. Tá vendo ali galera? Olha o meu poste como é que tá lá. E falar pra vocês hein galera, tava feio o trem aqui. Dá uma olhada pra vocês verem onde que tá o refletor ali ó. No meio das árvores, ela já não tava nem fazendo clareamento mais de noite aqui. Não tinha mais função não. Já não tinha função nenhuma mais. Então galera, é o seguinte, é igual o Cidão falou. Se chamasse aí a companhia de energia pra vir fazer a homologação, já ia barrar aqui. Exatamente, eles iam pedir adequação no padrão e aí essa adequação aí tem que... Ou muda o padrão de lugar ou então você dá um jeito de limpar o negócio. Porque tem que ter sinalização, né? Tem que ser visível, né? E no momento eu não tenho como colocar sinalização visível aqui. Tem que deixar totalmente visível. Ok, entendeu. Então galera, vamos dar uma limpada, cortar esses gaín, tá vendo? E beleza, deixar o bichinho bonitinho, padrãozinho. Fileta lá em cima. Então esse é o primeiro passo. Como que tá o meu padrão, ó. Totalmente tampado ali, ó. Então se você colocar alguma plaquinha ali, que é geração de energia própria... É, como é que é o nome Cidão? Geração de energia própria mesmo, né? É, geração própria de energia. Geração própria de energia. Aí como que você vai colocar uma plaquinha ali escondida, né? Aí o que que acontece? Por exemplo, você tá gerando energia. Você tá jogando essa energia pra rua. Aí o cara chega aí pra mexer no padrão, alguma coisa. Mexer num fio desse daí. Aí o cara chega aí e não sabe que tem geração de energia própria. Ele vai desligar o seu... É... Como é que fala, Cidão? Vai desligar o... Fazer manutenção no transformador, alguma coisa assim, né? É, ele vai desligar o fornecimento pra mexer. E aí ele chega aí e leva um choque porque você tá jogando a energia pra rua. Você não... É. Entenderam, né, galera? Sinalizado. É, não tá sinalizado. Então tem que fazer o bagulho certinho, o negocinho, ficar filé. Cidão, Cidão, vai ter que cortar isso aqui no pé, ó. Vou ter que chamar lá o vizinho e falar, vizinho do céu, vai ter que cortar sua árvore inteira. Não vai ter jeito, hã? Aí se o vizinho falar não, aí ainda não. Aí ainda tem que mudar o poste lá pra baixo, lá. Oi? Meu Deus do céu. Mas tá bom. Ó, o padrãozinho já tá aqui, galera, ó. Já tá... É... Padrão... Digital, tudo. Só não tá ainda... Fumegando a energia solar. Dá uma olhada à arte, ó. Já conversei ali com o vizinho. O vizinho falou assim, taca o facão no pé da árvore, filho. Não esquenta, não. Ó. Olha a arte. Olha lá o Cidão, o que ele tá plantando. Vai, Cidão. Vai. Acabou aqui. Eu falei que eu ia molar o facão hoje pra ele, ele não acreditou, galera. Olha lá. A arte, ó. Sai daí, Cidão. Hã? Estralou ou não? Não estrala não, filho. Estrala não, ó. 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 Vai, vamos ver. Parou? Eu segura aqui, vai. E chicote. Hã? Eu segura aqui, vai. Pode ir. Não, mas dá mais uma facão usada. Só ele não vai dar chicote, não. Ele vai cair. Vai. Boa, menininho. Pra galera que acompanha aí o canal do Saladinha, sabe o que eu tô falando, ó. Olha lá onde tá o fio aí. Tá vendo, galera? Então, véi. Facão, Cidão. Facão pra cima. Ó. Vamos manter uma distância aqui, galera. Segura. Cordinha. Ó. O cara vai cavar comigo. Se quiser, olha a segurança. Não. Não tem segurança nenhuma, véi. Cadê os EPIs, Cidão? Cadê os EPIs? Olha lá a loucura. Você vai filmar logo agora, véi. Lógico. A hora do cara tá menos seguro. Menos seguro. Eu duro que eu tenho 5 de segurança, Cidão. Cadê os 5 de segurança? Então. Amarrar em cima. É, amarrar em cima da árvore? Olha aí a galera. Ó, tem que salvar esse fio aí, tá vendo? Puxa ela, dá uma balançada aí. Ainda não. Na verdade, tem que cortar aqui, ó. Ó, pera aí. Deixa eu ir aí no lugar certo. Vai arrebentar o fio lá em cima do meu, rapaz. Vai lá, meu. Vai arrebentar. Rupa! Nossa, cara. Quase arrebentou, hein? Você não arrebentou o fio agora de sorte. Nossa, de sorte. Tem que esperar eu cortar aqui, ó. O negócio tava caindo, puxei, véi. Se cair em cima do fio, pior ainda. Aí, ó. Postão agora. Liberados. Liberado. Ó. Cidão, eu vou dar aquele refletor de presente pra você, tá? Põe ele lá na horta, mano. Aí, ó. Cidão, eu ganho um refletor de presente. Põe ele lá na minha hortinha, ó. Gasta nada esse aí, só 650 watts. Esse aí é bom pra amassar e vender pra deluminio. Então, eu tenho aqui deluminio. Boa, Cidão. E aí, ó. 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 E aí, ó.